O povo que andava nas trevas Viu uma grande luz Os que viviam com medo Encontraram a paz Ao povo oprimido Ele trouxe a liberdade Aos pobres e infelizes Mostrou a felicidade É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com Ele não há trevas Nem dor, nem escuridão É Jesus, Jesus é a luz É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com Ele não há trevas Nem dor, nem escuridão A luz do mundo, nem escuridão Ao povo oprimido Ele trouxe a liberdade Aos pobres e infelizes Aos pobres e infelizes Mostrou a felicidade É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com Ele não há trevas Com Ele não há trevas Nem dor, nem escuridão É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com Ele não há trevas Nem dor, nem escuridão É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com Ele não há trevas Nem dor, nem escuridão É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com Ele não há trevas Nem dor, nem escuridão Nem dor, nem escuridão